Eu venho vindo de uma querência distante A um boiaderigante que nasceu naquela cena O meu cavalo corta mais do pensamento Ele vem do passo lento Porque ninguém me espera Tocando a punhada, eu erro erro Eu vou cortando a estrada, eu erro Tocando a punhada, eu erro 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 Eu vou cortando a estrada Toque o berrante com capricho, José Vicente Mas se para essa gente, o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro no café Que essa reis é perigosa Olhe na janela, eu erro 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 Que linda donzela Olhe na janela, eu erro 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 Sou um boiadeiro, minha gente O que é que há? Deixa o meu gado passar Vou cobrir com a minha cinta Lá na banxada Lá na banxada Quero ouvir a seriem Pra lembrar de um rap pequeno Que eu deixei lá em Minas Marcos Com a minha cinta Graz Porque o tacão e a goiada vai nadando Desde aquele bom invernado Chico Bento foi lá Lá se o mestiço salve ele das pirães Vire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Au, eu, eu, eu Deixei Minas Gerais Vire o gado da campanha Com destino a Goiás Au, eu, eu, eu Deixei Minas Gerais Vire o gado da campanha